Olá pessoal, sou o Leandro da Grand Trader e vou apresentar para vocês GT Home 3.3 ano 2021 que entrou para a venda, tá? Então, pegando aqui a gente já tem todo, aço em aço inox, iluminação toda de LED, iluminação do Mercosul, tá? Nós somos uma empresa associada ao Pátria, os equipamentos e sistema de freio são da Alco, aqui é da Mercosul, lado verde, lado direito e vermelha. Então, aqui nós temos aquecedor, aquecedor fica acomodado aqui, regulou ele aqui, lá dentro sai a temperatura da água que deixar aqui, não precisa ficar mexendo. Pneu 185R14, pneu para carga, janela importada, janela tem 900x450, musquiteiro e breakout, aqui caixa que acomoda botijão P13, mangueira, cabo de energia, chave da manobela, enfim. O treino da campanha 7, sistema de eixo e freio, tudo da Alco, freio de estacionamento, ar-condicionado, no ar-condicionado de frio, lanterna de estacionação de bandeira, baixa protetiva, aqui uma janela de 700x400, aqui nós temos uma tulha, tá? Um espaço para guardar cadeira de praia, enfim, né? Dá para guardar tudo aqui. Então, iluminação de neve na parte de fora, escada na porta da entrada. Agora eu vou apresentar para vocês a parte interna, tá? Aqui, entrando, aqui tem uma tela musquiteira na porta da entrada, ela funciona com um sistema de imã, tá? Um sistema bem legal. Entrando, logo aqui na entrada do treino, nós temos um beliche, tá? Aqui ele está no formato dia, vamos dizer assim, a cama de cima não está armada. Batou, colocou, tem a cama de cima e tem a cama de baixo. Não vai usar a cama de cima, simples, vem aqui, ela fica recolhida e serve como um sofá aqui, tá? É legal isso aqui. Aqui, logo na entrada, banheiro, tá? Tem um banheiro aqui, banheiro bem legal. Porta-pote. Fica acomodado, escondidinho aqui, né? Vai precisar usar ele, tira, usa. Então aqui nós temos uma ducha móvel, barabão importado, iluminação de LED, pastilha decorativa, um banheiro legal, tem um espaço bem legal, né? Para usar com porta-pote e para usar na hora do banho. Vamos lá. Forno elétrico, micro-ondas, frigobar, 93 litros. Uma coisa, esse frigobar já está convertido para 12 volts, tá? Então ele já funciona na bateria. Falando em bateria, rapidinho aqui, só para passar para vocês, tem uma bateria de 180 amperes, tá? Energia solar. Aqui, nós temos a parte da cozinha. Uma cozinha cooktop de duas bocas. As peças do cooktop estão aqui. Tem uma gaveta para talher. Aqui embaixo, um armário legal aqui, bem espaçoso, tá? É um armário que ele é bem... Comoda bastante coisa aqui. Então, em cima, outro armário, né? Tem uma prateleirinha lá no fundo, Um armário bem espaçoso aqui, um armário bem legal. Passando para a parte da dinete, da sala, do quarto. Então, começando com os armários aéreos, tá? Dois armários legais aí, bem amplos, bem espaçoso. Aqui, de frente, nós temos ar-condicionado. Ele é 9000 BTUs quente e frio. Smart TV 32 polegadas. Então, nós temos a janela encortada, tá? Tela ou blackout, tá? Então, se quiser usar meia-meio, Se quiser usar só tela, ou se quiser usar o blackout. Na parte do dinete aqui, durante o dia, Sentam até quatro pessoas, tá? Eu vou ficar bem aqui no fundo. Então, senta mais uma pessoa. Dá para sentar quatro pessoas, acomoda confortablemente quatro pessoas. Na hora de dormir, à noite. Muito simples. A lavoura, né? Abaixei, tá? Peguei esse encosto. Peguei esse encosto. Tá? Ele fica bem... Bem justinho aqui, para não atrapalhar na hora de dormir. Então, nós temos a cama montada. Muito rápido. Muito prático. Lembrando, tá? Essa cama tem R$ 1,98 por R$ 1,30. Subi a mesa. Não precisa fazer nada. Escutei ela travar. Pronto. Está armado. Sala montada novamente. Pessoal, para maiores informações, Acesse o nosso site, tá? Vai ter o descritivo desse trailer, Dos outros que a gente fabrica, De outros que terão para venda. Gosta de conteúdo assim, Se nos segue no Instagram, Se inscreve no nosso canal do YouTube, ok? Lá vocês vão ter todas as informações. Até mais.